A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Malota era um sapo e o Cariaga era um morro Só trazia a coragem e a cara Viajando no balde a rara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Trouxe o trião no matulão Trouxe o foguê no matulão Dentro do matulão Trouxe o trião no matulão Trouxe o trião no matulão A Malota era um sapo e o Cariaga era um morro Só trazia a coragem e a cara Viajando no balde a rara Trouxe o trião no matulão 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 Eu penei, mas aqui cheguei Obrigada. Obrigada. Obrigada.